Nesse vídeo de hoje daremos continuidade sobre os nossos vídeos de especialidades e hoje falaremos um pouquinho sobre a pediatria, que é uma demanda muito pedida por vocês. E para tal, hoje nós convidamos a doutora Indira Ribeiro. Ela que é professora titular da cadeira de pediatria do curso de medicina da UNEB. Então é isso, é uma pessoa que tem muita propriedade e muito conhecimento para poder compartilhar com vocês. Então é isso, é com você doutora. Ser pediatra por quê? Na verdade, a decisão de ser pediatra é muito peculiar. Eu me lembro bem de que desde que eu entrei na faculdade, a motivação de ser médica vinha do real interesse em trabalhar com crianças mesmo. Então eu acho que ela é despertada muito cedo, o desejo de ser pediatra. Diferente de outras especialidades mais recentes, inclusive das subespecialidades, que eu acho que acaba sendo um desejo adquirido, às vezes pela experiência que você tem com um professor bacana ou, sei lá, com experiência com estágio bacana. Eu me lembro bem que quando eu decidi ser médica, eu queria ser pediatra. E fiz, inclusive, minha formação desde a época de estudante com pesquisa, enfim, tive interesse extracurricular sempre na área de pediatria. Mas o que eu me lembro também em relação à especialidade é que ela me possibilitava muitas subespecialidades, o que também me encantava, já que eu tinha um real interesse em ser, em ter uma atividade basicamente hospitalar. Eu tinha uma condição de trabalhar com criança, mas eu queria trabalhar com criança em hospital. Criança, de fato, que precisasse de cuidados mais de intervenção, mais de procedimentos. E por isso que, dentro da minha especialidade, eu acabei escolhendo a gastrologia, que me possibilita trabalhar com crianças mais graves, inclusive, que precisam ser internadas, muitas vezes precisam de procedimento cirúrgico, com biópsias, procedimentos mais invasivos do que, habitualmente, a pediatria geral. Atualmente, eu atuo em Salvador como gastropediatra, e dentro da minha especialidade, a gente tem uma subespecialidade, que eu fiz também, logo em seguida, a minha gastropediatria, que é a nutrologia, que me possibilitou ainda, abriu ainda um pouco mais o meu campo de atuação, que eu acabo fazendo essas prescrições dos pacientes internados em UTI, ou fora da UTI, com parenterais, e também faço consultoria em relação à nutrição enteral. Diante dessa condição de ter da escolha, é importante que a gente tenha isso bem claro, é que essa divisão entre o trabalho da pediatra geral do ambulatório, que é muito importante, de suma importância, até porque a pediatria trabalha com a faixa etária, que é de grande importância a atuação do médico em doenças de prevenção, de tanto de doença, como prevenção de doenças, mais de prevenção, já está mais do que sabido, mais do que definido, que as doenças que são vividas na vida adulta, e que hoje são uma causa de um risco de mortalidade grande, podem ser evitadas se tiver um bom acompanhamento com o pediatra geral. Então, a pediatria geral tem muita importância na atuação na vida, na garantia de saúde de um indivíduo adulto. Então, o carro-chefe, quando você faz a pediatria geral, é atuar de frente na prevenção de doenças. Então, é você ser sempre um indivíduo próximo à família, disponível para a família, e atento a intervenções precoces, quando elas são o que se fazem necessárias, do ponto de vista tanto de alimentar, quanto de alimentação em relação ao crescimento, desenvolvimento. Então, a pericultura, a pediatria geral, ela tem essa importância. A pediatria, como na verdade tem um pouco, tem uma característica de ter pouco procedimento, acaba que não é muito atraente a quem olha a pediatria como uma fonte de renda mais fácil, talvez. Então, essa palavra fácil talvez não seja nem a mais que eu deveria usar. Mas, assim, não é igual você fazer um procedimento cirúrgico, então a hora de um pediatra, ela vale trabalhada menos do que uma hora de um cirurgião, por exemplo, que atua com intervenção. E por conta disso, ela acaba sendo menos atraente. Então, por muitos anos, a pediatria ficou não sendo uma especialidade da moda, né? As pessoas preferiam fazer especialidades mais atraentes nesse quesito. Mas, houve uma reviravolta, né, com a falta de pediatra, né, na formação de novos pediatras, acaba que, de novo, o mercado de trabalho ganha, isso é cíclico mesmo, ganha de novo um olhar mais atento aos residentes, enfim, aos estudantes, porque na falta de pediatra, acaba que a pediatria fica sendo mais valorizada. Então, os que têm, acabam tendo, podendo, né, ser mais rigorosos em relação às consultas, o que é, na verdade, de muito, de muito, é facilmente entendido, né? Porque, para poder a gente fazer uma atuação como um bom pediatra, a gente precisa de tempo. E tempo a gente precisa, o tempo tem que ser contado como um fonte de renda. Então, a consulta de 10 minutos não pode ser igual à consulta de uma hora. Então, o pediatra precisa olhar. O pediatra tem essa visão mais holística, essa visão mais ampla, então a gente não consegue visualizar a garganta, olhar a garganta do direito que está com dor de garganta. Ou, então, olhar o ouvido. A gente, normalmente, olha o paciente inteiro, a gente faz uma consulta mais global, o que, de fato, demora mais tempo. A essência de pediatria dura dois anos, em média. E a gente tem, na verdade, vários hospitais, né, que é possível você fazer a ciência na Bahia. A prova é única e você, baseado na sua colocação, né, pela pontuação, né, você vai escolher o hospital que você vai fazer a residência. E a residência, a gente atua, basicamente, nas sub-áreas, teoricamente, assim, na pediatria, que é a enfermaria, nos ambulatórios, na UTI pediátrica, na parte de neonatologia, que, inclusive, possibilita o pediatra, nessa fase da residência, você definir se você vai atuar numa subespecialidade. Então, a gente acaba tendo contato com as subespecialidades, hoje, toda a residência dos primeiros dois anos. E quando você termina a residência de pediatria, normalmente, você vai fazer o seu R3, né, essa continuação da sua residência, já numa área específica que você escolheu ao longo da sua residência de pediatria. No meu caso, eu escolhi a gastrologia pediátrica, que são mais dois anos. E aí, a gente tem alguns locais no Brasil disponíveis a gastrologia. Na Bahia, tem a Astrologia Nacional das Clínicas, que é uma prova, você faz uma prova separada para a residência, para o R3, e fica por dois anos lá. No meu caso, eu não fiz na Bahia. Eu fiz pediatria na Bahia, fiz a situação Rafael, né, na época que eu fiz a residência, a gente tinha duas provas, eram separadas as provas, a prova de São Rafael era uma prova separada, e eu preferi fazer a residência no São Rafael. Eram quatro vagas, né, e são muitas vagas de pediatria geral, assim, são seis, eu sou das clínicas, dez, e eu dou uma abertação, enfim. Isso varia um pouco em relação de ano para ano, mas na minha época era mais ou menos desse jeito. E depois, na época do R3, eu fiz a prova em São Paulo, na Unifesp, em Pessoa Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e que fiz por dois anos lá. Então, na subespecialidade, você acaba também tendo uma visão geral da especialidade. Como? Você faz, no caso da gastrologia, você faz um período em hepatologia, você faz um período em endoscopia digestiva alta, você faz um outro período em nutrologia, e daí, de novo, você acaba decidindo aonde você vai atuar. Se você vai atuar do ponto de vista mais clínico, fazendo só a gastrologia geral, ou se vai fazer a mais a parte de intervenção, que são os procedimentos. Normalmente, a pessoa que faz atuação clínica acaba fazendo pouca intervenção, ou, e vice-versa, e o contrário, quem faz muita intervenção acaba fazendo pouca atividade clínica. No meu caso, especificamente, eu fiz nutrologia, e aí demorei mais um ano. Então, no total da minha formação como gastrologista e nutrologia, eu acabei fazendo dois anos de residência de pediatria geral, dois anos em gastrologia e mais um ano de nutrologia. Existem, na verdade, algumas subespecialidades da pediatria é que você não precisa passar pela pediatria geral. Um exemplo dessa especialidade é a neurologia. Então, hoje, quem quer fazer uma atuação em neurologia pediátrica, pode fazer uma prova direto para a neurologia pediátrica, porque passa um ano com neurologia geral, e mais um outro ano com pediatria, com neurologia pediátrica. Não precisa fazer pediatria geral, não é um pré-requisito mais. Isso deve acontecer em alguns locais, inclusive, mas em outros não. Já existe essa possibilidade. No meu caso, o algoritmo da minha especialidade precisava, assim, passar pela pediatria geral. Ser pediatra, para mim, é uma alegria. Eu adoro a minha especialidade. É muito gratificante a evolução, né, de quando você faz a intervenção em um paciente pediátrico, que você normalmente tem uma resposta plena, cura, quase muitas, na maioria das vezes, total nas doenças. E, assim, ver o indivíduo crescendo, né, tendo uma... De ser possibilitando uma vida plena para o indivíduo que, precocemente, precisa de atuação médica, é muito gratificante. Fora que eles são indivíduos leves, são indivíduos sinceros, são indivíduos de muito fácil convivência. Então, eu acho que quando a gente escolhe ser pediatra, a gente... Eu acho que vem dentro um desejo muito precoce de você trabalhar com crianças. Eu acho que não é como eu sempre, né, falo. Eu acho que o pediatra não é ser pediatra. Ele quer ser pediatra, e às vezes a gente não consegue dar uma explicação por que quer ser pediatra. Então, trabalho com criança é para pessoas que adoram, na verdade, né, não existe essa condição de fazer, eu acho, não existe. O pediatra, ele é pediatra por vocação, na verdade. E a pediatria, ela tem muitas possibilidades. Então, mesmo para um indivíduo que deseja, um médico que deseja atuar de forma mais intervencionista, mais atuante, tem campo de prática dentro da pediatria, que é uma clínica médica para indivíduos pequenos, né, e a gente tem, na verdade, muitas possibilidades. Então, você consegue fazer pediatria e ter muitas opções dentro da pediatria de intervenção, de atuação. Então, é uma ótima escolha. Eu acho que, atualmente, eu tenho muita, muita demanda de pediatra. É difícil a gente contar o número de pediatras que fazem pediatria geral na cidade de Salvador, que é uma capital grande, e, assim, com muita demanda de atendimento. Então, a gente precisa, na verdade, de pediatras. Então, são muito bem-vindos, nós identos da pediatria, as pessoas que têm desejo pela pediatria. É uma especialidade que está, realmente, com as portas abertas e sempre está em transformação, né, porque a gente tem novidades, né, então atuar com prevenção é, hoje, uma fala muito moderna. A gente, hoje, não trata mais, praticamente, a gente previndo isso, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe orientar uma dieta, a gente sabe fazer o papel de uma intervenção de um pediatra, como, por exemplo, com uma dieta saudável, e como isso pode intervir positivamente na vida de um adulto saudável. Então, ela é muito contemporâneo, esse assunto, é muito moderno. Então, eu acho que a pediatria é, realmente, hoje, uma excelente escolha para a atuação como médico aqui em Salvador. Então, é isso. Muito bom o vídeo. A gente gostaria de agradecer muito, professora, por atender esse nosso convite, pela solicitude, e por, também, esclarecer diversas dúvidas em relação a essa especialidade. Não esquecendo, também, aos seguidores que continuem nos acompanhando, porque terão, também, outros vídeos sobre especialidades. Beleza? Então, um grande abraço e até mais!